A Cidade Baixa é um espaço associado ao carnaval da cidade já de longa data. E cada grupo social se apropria dessa festa de acordo com as suas características e adaptando a sua festa às suas próprias condições sociais. No TV Repórter, nós vamos percorrer os novos e os velhos caminhos da folia porto-alegrense para mostrar a relação entre o carnaval, a cultura e os espaços urbanos. Bom, o carnaval, principalmente o carnaval de rua, dos blocos, é um carnaval espontâneo, um carnaval lúdico, um carnaval para a família, um carnaval de resgate de marchinhas. Ele é um carnaval desorganizado, de certa maneira. TV Repórter, nesta quarta, 10 da noite.